Aqui ao lado do Noel. Louco, é preciso muita coragem para cobrar um pênalti do jeito que você cobrou. É uma forma que eu tenho para assegurar um pênalti. Nunca estou fazendo brincadeira, nem faltando respeito ao rival. Penso que é uma forma certa de poder passar gol e, graças a Deus, pude convertir em gol de truque. Você perde para o jogo contra o Palmeiras. Eles levaram o terceiro cartão amarelo. A gente estava exaltando justamente a virtude defensiva do Botafogo. Pelo trabalho que vocês vêm fazendo e desenvolvendo para justamente enfrentar o Palmeiras, ele está preparado para suprir metais da sua linha defensiva? No início, lembro-me de quando falámos antes do jogo, falou-me das ausências. Eu disse-lhe e a minha resposta foi que todos os jogadores estão preparados, porque todos eles trabalham muito bem ao longo da semana. A resposta é exatamente a mesma. Todos os jogadores estão preparados para entrar no 11 que iniciou os jogos. Portanto, é algo que não me preocupa. Tenho muita confiança nos meus jogadores.